Olá pessoal, direto da redação do Tribuna do Leste, eu falo sobre uma data muito especial para a Igreja Católica. Próxima quinta-feira, dia 20 de junho, é celebrado Corpus Christi, que em latim significa corpo de Cristo. Eu tenho a alegria de, pela segunda vez, conversar aqui nessa plataforma com o padre Sebastião Santana e sobre um assunto muito especial, um momento que é celebrado com muito fervor pela Igreja Católica e que é esperado também. Bom dia para o senhor, aliás, para você que está acompanhando a gente, independente do horário, porque agora nas plataformas digitais a gente está sempre na timeline das pessoas e eu quero falar com o senhor também sobre isso daqui a pouquinho, mas para a gente iniciar o nosso papo, porque essa celebração é tão especial para a Igreja Católica. Bom dia, Clairton. Bom dia, telespectadores, né? É, agora são os nossos telespectadores. Sim, sim, sim. Realmente é uma data muito importante para a Igreja Católica, porque depois de toda a nossa celebração pascal, e temos visto que a nossa igreja foi preparada pelo Pai, foi fundada por Jesus, foi manifestada ao mundo pelo Espírito Santo, depois de todas as celebrações, celebravando a festa da Santíssima Trindade, na semana depois do Pentecostes, depois vem logo em seguida a festa de Corpus Christi, sintetizando todo o mistério de Deus. Corpus Christi não é só corpo de Cristo, é todo o mistério da Trindade, sintetizado aí na celebração da Eucaristia. Para que a gente possa chegar, então, a essa celebração eucarística, vamos falar primeiro de todo esse contexto pascal. É muito comum a pessoa celebrar o dia da Ressurreição, aquele domingo de Páscoa, em família, e na Igreja, e buscar, acima de tudo, entender a importância daquele momento. Mas a Páscoa é muito mais ampla, né, Padre Santana? Sim, a Páscoa é o ponto alto de tudo, né, o ponto alto de tudo, porque nosso Mestre Jesus Cristo, pobre e tudo, anunciou o reino de Deus e ensinou o jeito de ser de Deus, andou na contramão da sociedade da época, Jesus era um leigo, Jesus ensinou que Deus é diferente, e Jesus não tinha poder civil nenhum, e arrumou um grupo de seguidores, e se Jesus foi preso, três anos só de pregação, prenderam Jesus, maltrataram Jesus, crucificaram Jesus, mas o Pai Celeste aprovou tudo o que ele fez e ensinou, ressuscitando ao terceiro dia. E para os discípulos dele, a certeza, ele está vivo, ele está vivo, ele vive, ele está presente em meio de todos. Então, o ponto alto para nós cristãos, é a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, e a sua presença viva no meio de nós. Isso tem que ser celebrado com muita alegria, e com muito compromisso também, não só festejar externamente, mas tem que mexer com todos nós, lá no íntimo de nosso ser. Após a ressurreição, Jesus surpreende os seus discípulos, e isso tem muito a ver com a data, com a celebração de Pentecostes, com a celebração do Corpus Christi. Sim, sim, Jesus, na narração dos apóstolos, na narração dos evangelhos, mesmo São Lucas, coloca, Jesus subindo ao céu, e no mesmo dia da Páscoa, no mesmo dia da ressurreição, e também enviando o Espírito Santo no mesmo dia. Mas foi todo um processo, uma catequese para aqueles discípulos, que eles estavam ali, escutando o Mestre, vendo as coisas maravilhosas que ele fazia, os milagres que ele fazia, e depois, o veio empregado na cruz, ficam decepcionados, Tanta coisa boa que Jesus fez, mas nossos servos o pregaram na cruz, dizem lá os discípulos de Emmaus. No entanto, agora quando Jesus se apresenta a eles, estando no caminho de Emmaus, estando lá nos discípulos de Emmaus, ao fazerem, celebrar a ceia do Senhor, eles, Jesus recordando a ceia, Jesus aparece para eles, quer dizer, eles percebem que o companheiro de viagem é Jesus Cristo, e depois Jesus aparece também, cá para os outros apóstolos, todos juntos, acuados, acuados, portas fechadas, com medo dos judeus, né, decepcionados, porque fez tanta coisa boa, prometeu o reino, e agora, eles, os seguidores imediatos de Jesus, estavam ali, sem saber o que fazer. Mas nunca sem a crença, sem a fé. Pois é, mas nisso Jesus entra lá, de portas fechadas, diz, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco, ficaram-me assustados, olha aqui minhas mãos, olha aqui meu lado, sou eu, o crucificado, estou vivo, a paz esteja convosco, como o Pai me enviou, também eu vos envio, recebei o Espírito Santo, e Jesus transmite para eles, a mesma missão, que ele recebeu do Pai, agora eles têm a responsabilidade, de continuar, a missão de Jesus. Bom, falando propriamente, do Corpus Christi, é uma data que é celebrada, e marcante, e por um motivo, que chama muito a atenção, pela sua beleza, pelo empenho das pessoas, que é a criação, dos tradicionais tapetes, mas o sentido do Corpus Christi, vai muito além da beleza, daquele cenário, né, padre? É, você tem razão, Clayerson, é porque, fazer um tapete bonito, realmente estimula, aí, as crianças, os jovens, a comunidade inteira, todo mundo participar, mas, o foco, não pode ser o tapete bonito, o foco, tem que ser realmente, Jesus Cristo, feito por nós, agora o pão, né, o pão da vida, a peça de Corpus Christi, ele sintetiza, todo o mistério de Deus, na festa de Corpus Christi, ou na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, não celebramos só Jesus Cristo, celebramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é todo o mistério da Trindade, e o São João Paulo II, ele fez, uma catequese, muito bonita, três anos seguidos, na mensagem dele, para o dia de Corpus Christi, o ano 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, cada ano, ele colocava, um binômio, inseparável da Eucaristia, não pode ser separado da Eucaristia, por exemplo, Eucaristia e Palavra de Deus, os dois estão muito unidos, depois do outro ano, ele colocou, Eucaristia e Missão, o ano seguinte, Eucaristia e Maria, Eucaristia e Família, Eucaristia e Família, então isso, para nós, sobretudo para nós sacramentinos, nossas paróquias sacramentinas, isso dá para a gente assim, uma base, para toda a nossa espiritualidade eucarística, Eucaristia como centro de tudo, a celebração eucarística, como centro de tudo, mas Eucaristia ligada, a Palavra de Deus, Eucaristia ligada, a missão da Eucaristia, do jeito de Nossa Senhora, e a Eucaristia, a partir da Família. É isso que eu ia perguntar para o Senhor, Nossa Senhora está muito presente, em todo esse processo eucarístico, Sim, sim, primeiro o sacrado da história, o corpo e sangue de Jesus, é o corpo e sangue nascido da Virgem Maria, a Virgem Maria, é, É uma presença muito forte, Muito forte, muito forte de Maria, e é a mulher eucarística, que ela nos ensina, como a gente viver eucaristicamente, ouvindo e praticando a Palavra de Deus. Bom, essa programação, tanto da Paróquia do Bom Pastor, quanto da Matriz de São Lourenço, e de todas as paróquias da região, tendo essa movimentação dos tapetes, a que a gente se referia, a importância das pessoas se envolverem com esse momento, de uma forma, se entregar de verdade, a entender a palavra, e a buscar o seu conceito a partir disso, daquilo que o Senhor passou para a gente aqui, mas, especialmente, também, o momento em que a família, é importante ela estar presente toda, porque a celebração eucarística é a celebração da família. Sim, sim, é o ponto alto, ponto alto da celebração, da família, ponto alto da família cristã, o momento maior da família cristã, é a celebração eucarística, semanal, dominical, sobretudo, é o encontro da família nossa, com a grande família dos filhos de Deus, com a família divina, é a nossa união, não só aqui com os seres humanos, mas com toda a criação também. O Papa Francisco, na Laudato Si, falando sobre a natureza, ele coloca lá, que a celebração pode ser sobre o altar da mais pobre aldeia do mundo, mas, é uma celebração feita sobre o altar de todo o universo, e fala que realmente ali, lembra que naquela hóstia e naquele vinho estão presentes, para fazer aquela hóstia e aquele vinho, foram milhões de seres, não só seres humanos, não só mãos humanas, mas também de seres, de micro-organismos, então todos seres que contribuíram para que nós tivéssemos aquele, insetos diversos, animais diversos contribuíram também, micro-organismo, então, é toda a natureza presente ali na celebração da Eucaristia, então é a síntese da unidade no universo, Eucaristia é a unidade de toda a criação do Senhor. Só para a gente finalizar, o senhor teve uma experiência em uma paróquia que o senhor passou, que foi de uma celebração em um tempo maior, uma preparação mesmo para essa Eucaristia de Corpus Christi. Eu tive a oportunidade, eu tenho a oportunidade, eu tenho a oportunidade, eu tenho lá em Alta Floresta, no Mato Grosso, onde eu trabalhei 10 anos, e também em Manaus 7 anos, aí como paroco, a gente propôs à comunidade, ser celebrada a Semana Eucarística, antecedendo a festa do Corpus Christi, pegando desde a sexta-feira anterior, até pegar lá, a quinta-feira, o dia do Corpus Christi. Então, a gente fazia uma Semana Eucarística, uma Semana Eucarística, refletindo sobre a Eucaristia, percebendo os valores da Eucaristia, preparando a comunidade, através das celebrações, das homilias, e também dos programas de rádio, preparando para esse grande momento. Então, é isso, a gente percebe assim, que o resultado é diferente, com tapetes bonitos, com muita alegria, com muito entusiasmo, mas com muito mais consciência cristã. E a gente percebendo aquilo que a Igreja nos pede. Inclusive, as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, agora, falam que a nossa casa, a Igreja, deve ser construída sobre os quatro pilares. Da palavra, do pão, da Eucaristia, da caridade e da missão. São os quatro pilares. Então, para a gente viver a Eucaristia, a gente fica muito feliz com os tapetes bonitos pelas ruas, mas muito mais bonito do que isso, é como é que está o nosso coração para sermos Eucaristia lá fora, para vivermos essa comum união com Jesus Cristo, termos os mesmos sentimentos de Cristo. Pensar como Jesus, do jeito de Jesus, pelas atitudes de Jesus, ser corpo dado, ser sangue derramado, para que os nossos irmãos tenham vida. Padre Sebastião Santana, alegria renovada cada vez que tem a oportunidade de aprender com o senhor, de entrevistá-lo. Hoje, mais uma para falar de uma data tão especial, uma celebração tão especial para a comunidade cristã. A aptidão dele para a comunicação, ela vem de longa data, é uma pessoa que conhece a fundo o rádio, até agora em vídeo também, tendo essa essa participação importante com a gente e uma construção também de uma, eu não sei se eu posso utilizar esse termo, mas de uma carreira de evangelização dentro dos veículos de comunicação, dentro de uma história de evangelização utilizando de veículos de comunicação. E não é para menos que ele nos traz sempre essa aula quando a gente tem oportunidade. Obrigado. Eu que agradeço a sua oportunidade de falar, falar sobre a Eucaristia, que é o centro de nossa vida, para mim realmente é o eixo da minha vida chama-se Eucaristia. A referência da minha vida para olhar meus pecados, olhar também alguns trabalhos que a gente faz, pode fazer como missionário, nós somos missionários sacramentinos e tudo é partir da Eucaristia. É o, é a ponte e a ápice de toda a vida da igreja e toda a nossa vida cristã também. Então a gente deseja a todos um dia da Eucaristia, dia 20 de junho, que seja muito feliz, muito frutuoso e com muitas consequências para a transformação da nossa realidade. A ser o mundo do jeito que Deus quer. Obrigado, pessoal. Direto da redação do Tribuna do Leste, Clayton de Souza com o padre Sebastião Santana. até qualquer momento aqui nas nossas plataformas digitais. Não deixe de nos acompanhar também por meio do nosso site. Acesse tribunadoleste.com.br A melhor informação está lá. Embora da nova seja um seu bem o nosso nem 사 nem nem